No Parque Biológico de Gaia, uma reserva natural livre de agroquímicos, vivem mais de 2 mil espécies em estado selvagem. O novo Regulamento de Espaços Verdes do Conselho, em vigor este ano, apela ao uso mínimo estritamente necessário de herbicidas. Ainda assim, a prática não é proibida na cidade. No mercado português não faltam herbicidas à venda em drogarias e lojas da especialidade. Considerados mais baratos, estes produtos são adquiridos para eliminar ervas daninhas, em meio urbano chegam a ser pulverizados nas estradas, passeios, jardins e até em parques infantis. No entanto, existem alternativas ao uso destes tóxicos. Nos últimos anos, alguns dos países do norte da Europa, como a Dinamarca, Suécia, Países Baixos e Alemanha, substituíram os herbicidas por meios mecânicos e controle térmico. Aqui no Parque Biológico nunca usamos, nunca usamos em um quarto século, nunca usamos agroquímicos e não lhe sentimos necessidade, não lhe sentimos a falta. Não lhe sentimos a falta. Quando digo agroquímicos, digo herbicidas, outro tipo de pesticidas, ou adubos mesmo. Também não usamos, nem lhe sentimos a necessidade. E num jardim também não há necessidade. Também não há necessidade. Há necessidade é de fazer um maneio da vegetação que não esteja constantemente a empobrecer o solo, porque se estiver constantemente a empobrecer o solo em nutrientes, aí sim um dia vai ser necessário eduvar. A preferência por espécies vegetais autóctones, adequadas às condições climatéricas e de solo, nem sempre pesa na gestão de um espaço verde. Esta capa de cimento verde, tão comum e apreciado pela maioria da população, empobrece a terra com o uso continuado de fertilizantes e pesticidas. Esta vegetação exige também um consumo acrescido de água e contribui para a redução de biodiversidade. Este é um exemplo de um talude que só tem plantas espontâneas, éricas, eras e pericão, que está aqui há anos, não leva uma pinga de água de rega e está, já estamos no verão, e está com um aspecto vicioso, cumpre a função de segurar a terra de talude, portanto, de evitar a erosão, cumpre perfeitamente essa função. Aliás, como se vê, não há aqui terra que tenha sido arrastada pela chuva. É bonito, não dá trabalho, não dá despesa, não precisa de herbicidas, porque, como há um tapamento geral do solo, as ervas espontâneas, por falta de luz, não se desenvolvem. Agora, para a cultura dominante, isto se calhar é mato. É o maior erro, é o excesso de relevados. Evidente, as pessoas vão, bom, a Inglaterra, por exemplo, vamos a Inglaterra e gostamos muito de ver os relevados do Hyde Park, gostamos muito, mas se repararmos bem, e depois queremos importar, a gente gosta de importar aquilo de que gosta. E não tem mal nenhum importar, agora é preciso importar e adaptar. Porque se nós olharmos para o Hyde Park, e se repararmos com atenção, o Hyde Park não tem sistemas de rega, não tem rega automática, porque não precisa, porque a Inglaterra chove, está humildade à noite. As pastagens ou prados naturais do Parque Biológico exigem pouco trabalho de manutenção, prestam importantes serviços ambientais, como a retenção de água e o armazenamento de dióxido de carbono. As plantas herbáceas que vemos foram semeadas há 15 anos, hoje fornecem ao solo matéria orgânica e ajudam a combater a erosão. Temos um bocadinho de silvado ali no meio, mas o resto vamos controlando. Depois estas herbáceas espontâneas, que nesta altura do ano se estão a desenvolver muito, ou chuva, ou agora há calor, vão chegar a uma fase do ano em que secam. São plantas anuais que naturalmente largam a semente, vê-se ali muito bem elas de cabeça tombada largarem a semente, e a seguir secam. E aí, por razões de segurança, de segurança de incêndios, há que fazer um corte, para que não constituam perigo de incêndio. Mas ficam no terreno, ficam no terreno a servir ainda adubo natural. Portanto, é o trabalho que dá um prado natural, é um cortezito por ano e pouco mais. Por outro lado, é um suporte enorme de bióxido de fissolho. Não sei se apanham o som de um grilo que está aqui a cantar ao lado, precisa deste tipo de vegetação. Imensas borboletas usam estas plantas de selor, se fôssemos ali à ver das daleiras, com certeza que andavam lá, borboletas que fazem ali a sua postura, e as lagartas vivem lá e fazem ali o ciclo reprodutivo. Uma série de aves também edificam no meio desta vegetação. Uma quantidade imensa de insetos é um meio muito rico em biodiversidade. particularmente, quando associado, como é o caso, à orla de florestais, às zonas daquele pequeno silvado, às zonas arbustivas, tudo isto cria um ecossistema riquíssimo em vida. A incorporação de resíduos florestais no terreno, como estilha de madeira, é uma técnica utilizada em jardinagem. Contribui para o armazenamento de água, ajuda a fixar o solo e evita o aparecimento rápido de vegetação espontânea, como as ervas daninhas. É uma técnica perfeitamente inócua, funciona bem e permite rapidamente dar um ar acabado a um jardinzinho, a uma rotunda, o que é recentemente plantada. É uma das técnicas alternativas ao uso de herbicidas, com a vantagem suplementar de estar a fornecer nutrientes ao solo, de estar a preservar a umidade do solo. No Parque Biológico de Gaia, o novo regulamento de espaços verdes do município pouco acrescenta a um local, onde há muito tempo são praticadas formas de gestão sustentáveis. No entanto, às portas deste refúgio para a biodiversidade, o rastro de herbicidas é visível por quilómetros. Aí há quem aplique, enfim, junto a freguesia, empresas de limpeza que continuam a aplicar herbicidas, e particularmente nas bermas das estradas, chamam a atenção para um risco paralelo muito grande. É que, onde tínhamos uma verma de estrada com vegetação espontânea, verde, e portanto que dificilmente pegaria fogo com uma prisca de cigarro que se atira de um automóvel, passamos a ter uma verma de estrada seca, com palha seca, que facilmente pode pegar fogo. Os danos irreversíveis causados pela aplicação de produtos fitofarmacêuticos na saúde e no ambiente, há muito que são comprovados pela ciência. Alguns destes espaços públicos estão tão densamente contaminados que chegam a ter mais impactos na saúde humana do que um parque de estacionamento de um qualquer centro comercial. O uso de herbicidas pode ser mais barato do que controlar ervas indesejadas com uma máquina roçadora, mas a proteção da saúde pública não deveria ser posta em causa. Exige ao seu presidente de Câmara que lhe revele que químicos são usados no espaço público, por onde passeiam os seus filhos.